Do nosso compromisso também com você que está procurando emprego, o Sagaz está chegando com vagas que estão abertas em Santa Catarina. Fala, Sagaz! Polito, só aqui na nossa região são 300 oportunidades diferentes para os municípios aqui da Grande Florianópolis. Então, aproveita o feriadão, atualiza o currículo, quer mudar de área ou está em busca de um primeiro emprego? Então, presta atenção que a gente vai começar destacando vagas em Imbiguaçu, aqui na Grande Florianópolis. São três vagas em aberto na cidade, tem vaga para consultor de vendas e também gerente de produção. A gente muda de tela para destacar as vagas aqui da capital. Ao todo, são 275 oportunidades. Tem vaga para atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, carpinteiro, garçom e auxiliar de caixa. Já em São José, tem 287 vagas e 59 para pessoas com deficiência. São vagas para trabalhar como garçom, consultor de vendas, auxiliar de logística, operador de cobrança e também recepcionista auxiliar de secretária. Já em Palhoça, são 31 vagas. Tem vaga para engenheiro civil, analista administrativo, auxiliar de almoxarifado, vendedor interno e também motorista de caminhão. Então, oportunidades não faltam, né, Polito? O verão está chegando, muitas empresas abrindo também novas vagas. E a partir de agora, a gente vai trazer também essas novas oportunidades, já mirando na temporada de verão. Muitos hotéis, pousadas também contratando. Então, você aí de casa, é bom atualizar o currículo, já deixar na empresa que pretende, porque começa também o período de contratação para alta temporada.